E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra Onde traremos aqui dessa vez um jogo não de Game Boy Color, mas antigo ainda, de uma plataforma mais antiga ainda Que é o Pokémon Indigo, Intense Indigo Edition, que é de Game Boy, ou seja, é uma hack do Pokémon Blue, se não me engano Então vamos começar essa aventura aqui, é um jogo que aumenta a dificuldade e está teoricamente completo E vamos ver do que se trata esse início aqui É claro que eu não quero jogar uma série de um jogo com a dificuldade aumentada em Game Boy Mas trazer aqui para conhecer é sempre interessante Então série não deve rolar, já adianto, não vai acontecer, muito improvável Entretanto, estamos aqui para conhecer melhor esse jogo, vai ser tudo em caixa alta mesmo Caixa alta é o segredo da alegria, entenderam? Uma piadinha, alegria, eu gritei, caixa alta, ninguém gostou disso Ninguém gostou disso, vamos começar essa aventura Fica sendo o John, grande John, beleza John, é isso Vamos lá com essa hack de Red Blue aqui com vocês Que é um sentimento pitoresco, né? Eu joguei o Red nesse canal, para quem não sabe, eu joguei o Red original, zerei E comemoração aniversário de 5 anos, 20, 20 anos de Pokémon Até fazer 25 agora, foi algo assim Foi algo nesse sentido Foi comemoração de algum aniversário aí de Pokémon Eu joguei o Red clássico Foi uma experiência Podemos dizer isso Beleza, o que estou fazendo aqui nesse jogo? O que eu sei? Eu sei que estamos aqui para uma nova história No novo continente O professor até já mencionou, né? O nome é Aizomi E aqui vai ter todo um desafio extra Terei que vencer outros ginásios, né? Os 8 tradicionais Para enfrentar uma liga Pokémon diferenciada aqui Super Evil Blaster Master complicada Além disso, eu não sei se é tão complicado assim Eu sei que é mais complicada E além disso tudo, eu vou ter que enfrentar mais uma vez a equipe Rocket Isso aí eu não sei se precisava ter incluído, né? Mas a gente enfrenta de novo a equipe Rocket aqui Eu não sei quanto de mudança Parece ter muita mudança pela descrição Mas eu não sei se de fato são mudanças que a gente vai ver Com grande destaque no gameplay Ou se vão ser mudanças mais históricas aqui Como personagens E treinadores Coisas mais pontuais, né? Mas o jogo base continua parecido Não sei como é que funciona Talvez saberemos um pouco aqui Neste vídeo mesmo Vamos lá tentar ir embora Ser impedido por nosso rival E todo aquele processo que eu estou acostumado No Fire Red Não tanto no Red clássico Mas bora lá Ah, vai lá Enfrentar o nosso rival aqui Que começa com o Mil Interessante esse princípio, né? A dificuldade é claramente tão aumentada Que ele começa com o Lendário Ainda bem que o Lendário Ainda não é tão forte Quanto poderia ser Ok Vamos continuar batendo aí Charmander Se não morro Você morre no caso Para ser mais dramático Para você Você entender, né? O risco que estamos correndo Nós conseguimos, né? Acho que vai ser a única batalha Tranquila desse jogo Contra esse rival O cara tem o Mil Para começar? Isso não é um bom sinal Para a gente Eu estou com o meu Pokémon recuperado? Estou, né? Estou Vamos lá A mudança de cores aqui Do Pokémon Red Que nunca é a mais agradável Aos olhos Em tela grande assim Então Não está nem tão grande Para mim a tela Mas mesmo assim É tão monocromático Enfermeira Joy Enfermeira Joy é viúva Que é esquisito Os olhos se incomodam um pouco Ela está viúva E está grávida Vocês perceberam? Ela pode citar uma barriguinha ali Beleza Quem foi ele? Enfermeira Joy Quem foi o cara? Ah, foi É, bebê No Como é que eu não O que disse? Esqueci o termo Deixa eu pegar A encomenda do professor aqui Bebê de proveta Não, não é bebê de proveta Isso não é mais Moderno Inseminação artificial Isso Inseminação artificial Melhor assim Enfermeira Joy Melhor assim Deixa eu passar para cá Continuar por aqui Tentei para ver se dá para explorar Um lugar diferente A cidade é diferente A cidade inicial Dá para perceber isso Entrei aqui duas vezes Por alguma razão Será que isso aqui é o centro de Pokémon mesmo? É claro que é Vamos voltar Vamos fazer a missão Sai da frente, cara Vamos ver que tem esse mato aqui É claro que tem o Ratatá É evidente Teoricamente esse jogo é tão mais complicado Que tem uma versão dele Light, né? Que é mais fácil Mais tranquila Mas o jogo ainda promete Que é mais complicado Do que é um jogo original Então tem uma versão facilitada Que ainda assim Se eu não vi errado É mais difícil Do que um original de Pokémon Legal, né? Interessante para quem curte Um desafio Vários estágios aí Mas beleza Estamos aqui na versão intensa Porque só estamos, né? Testando Então podemos ser O mais intenso possível E bora dar o vazante Pokémons da primeira geração Mesmo sendo, né? Uma região diferente Isso acho que não muda Acho que não inclui Pokémons de outros momentos Aqui nesse jogo Teve alguma hack Que eu já joguei Deve ter tido Agora não me lembro mais Com Mega Evoluções E Primal Versus Talvez Giganta Max Giganta Max Acho que eu nunca joguei Em Game Boy Color Seria interessante Dar uma olhadinha nisso depois Eu queria ver essa transição Essa transposição Giganta Max Para uma plataforma mais antiga, né? Para um jogo de plataforma mais antiga Deixa eu passar para cá Vamos tentar explorar aqui Não tem entrada aqui, né? Aqui é direto Caverna Não, é diferente aqui O mapa Pegamos um Nugget Para o caverna Eu quis dizer floresta, né? Vocês entenderam Porque é perto São coisas que tem tudo a ver Nível 8 Me deixa ir embora Obrigado Não dá para avançar tanto Tá claro isso Não podemos avançar tanto Olha o Psyder Ficou comédia, hein? Ih, rapaz Me deixa fugir E sai daqui Preciso voltar para a cidade Tomar muito cuidado Não conseguimos sair ainda Enfermeira Joy Portanto Não é Um local muito acessível Para a gente Como jogo com dificuldade aumentada Não é de se surpreender muito Mas é um pouco lamentável Ainda assim Que eu não vou conseguir Progredir muito No próprio vídeo Na Enfermeira Joy Só vamos poder ver Um pouquinho do mapa Aparentemente Mas deixa eu tentar Ver pelo menos Os pokémons ali no mato Para ver qual é a dificuldade Que é colocada aqui Para a gente Logo nos matinhos iniciais Ela estava nível 3 Era isso? Deixa eu ver O que tem mais aqui Se eu encontro mais Algum ratatá Alguma coisa mais interessante Nível 6 Pid Será que consigo Fora só uma vitória? Mesmo ele tendo mais Um pouco de vida Ele bateu muito bem Pid Meu Deus Posso usar um item aqui Mas eu vou me arriscar um pouco Porque eu acho que talvez Eu sobreviva Não a wing attack Entretanto Talvez eu sobrevivesse A um quick attack Talvez Mas não a wing attack Tá Deixa eu continuar no matinho Aparece o pokémon Apareceu outro Pid Nível 6 também Vamos ver Vamos usar um item aqui Eu acho que essa batalha Vai me dar bastante experiência Eu tomei 6 Tá vendo? 6 teoricamente é de boa Mas wing attack Me dá bem mais Se eu usar um item aqui Sendo que ele bate primeiro E for de wing attack Várias vezes Isso ainda não é suficiente Para mim Não Ok É bom que é uma passagem De volta rápida Até a enfermeira Joy Impressão minha Eu não estou perdendo dinheiro Nessas derrotas O meu dinheiro parece ter sofrido Avarias aqui Clássicas inclusive Aquela avaria onde você perde Metade do seu dinheiro Ok E esse é o primeiro mato Ai caraca Tá certo Esse é o primeiro mato que tem Aqui eu já estou botando Para minha cidade inicial já Então a gente tem que se virar Com esse negócio aqui mesmo Humm Interessante esse Aí uma batalha fácil Ok Fácil demais também né Quero colocar quando Que tivesse mais nível aqui Para a gente Nível 7 Pulei 2 níveis Ok Interessante isso Realmente foi isso que aconteceu Ok Ekans nível 5 Será que eu consigo vencer Um Ekans nível 5? Vou tentar né Ok Concredito que tudo fica mais fácil Para de me paralisar vocês Agora pode continuar paralisando Ok Vamos lá Passei para nível 8 Parece que eu pulei do 5 Para o 7 Depois para o 8 Foi isso mesmo que aconteceu? Produção Que me ajuda Enfermeira Joy Enfermeira Joy Talvez esteja capaz Para vencer um PJ agora Enfermeira Joy Já chegamos nesse momento Vamos vencer um PJ Incrível né Enfermeira Joy Impressionante Caraca Esse cara é um mestre do mundo Pokémon Ele vence um PJ Selvagem Que maravilha Aparece alguma coisa aí para mim Beleza Ratatá Nosso inimigo mortal Mas está nível 5 né Tem coisa pior aqui Ok Ok Isso foi um bom dano Mas está tranquilo ainda Podia não me bater toda hora né Ratatá Fica mais de boa aí Mas estou ganhando a experiência Num bom ritmo Não posso negar isso Continua para cá Para tentar mais um Pokémon Temos o Spear Gostei da skin dele Comédia ficou E eu tenho uma variação de golpes bem grande Para o início do jogo também né Incomuns 10 Aí Quero prender Headbutt Meu Deus Eu prendi 37 golpes E Não Não era isso Tudo bem É só Scratch Headbutt pode ficar no lugar no Scratch Ainda bem que não é uma série Mas não era isso mesmo Não era isso mesmo Vamos continuar para cá Quero esquecer o Take Down Porque Take Down Acho que é muito suicida Enfermeira Joy Se bem que estamos só testando né Então golpe suicida é São Lagas Vamos lá Golpes suicidas São Lagas Interessante essas frases Deixa eu continuar por aqui Fazer o contorno Para o lado errado Ok Só tem um lado na Big Libra Não inventa Seu maluco do caramba Deixa eu passar para cá Sobe por aqui Por aqui a gente pula Que agora a gente pode enfrentar Pokémon selvagens aqui em cima Em virtude do nosso treino maravilhoso Certo? Mais ou menos Deixa eu ir embora Porque se eu só quero Não vou bater em tudo Porque talvez não queira me deixar embora Então a gente prossegue aqui Só não cabeceio Nível 11 para Charmander A Charmander A Charmander está ganhando experiência Num ritmo frenético Olha todo um labirinto aqui Vou ignorar um pouco o mato Tentar prosseguir Ver se conseguiu achar um outro ambiente Achei uma casa Não era bem o que eu estava buscando Mas eu consegui entrar numa floresta Através dela Por assim dizer floresta né Não sei se é bem uma floresta Mas parece Temos o carinha com o Pokémon Os insetos Com mais nível que eu Mas eu tenho vantagem O que vai ganhar? Vantagem ou nível? Vamos descobrir juntos Por enquanto vantagem E eu pulei dois níveis de novo Caraca o ganho de experiência nesse jogo É muito doido Ok Mas muito bem vindo também né Já que é um jogo onde os adversários também aumentam dificuldade consideravelmente Eu queria ver um Charmeleon agora Já que a gente está tão perto E vamos ver né Obrigado Conseguimos ver muito bonitinho o Charmeleon Maravilha, é tudo nosso Eu estou envenenado Isso é ruim Não sei se vocês sabiam disso Mas veneno não é bom Acontece isso né Não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito Eu vou fazer o seguinte Eu vou andar um pouquinho no mato Tentar enfrentar um Pokémon selvagem E eventualmente eu vou falecer Olha o Monkey Que legal Vai ficar bem esquisito já né O Charmeleon Ele parece um Dragonite chifrudo Mas tá bom A gente vai morrer mais ou menos propositadamente Porque eu consigo uma volta rápida E eu consigo também avaliar quanto dinheiro eu vou perder com A morte aqui Eu suponho que seja metade mesmo Que seja aquele jogo punitivo clássico do Red né Que você perde metade do que você tem Mas vamos testar isso aqui Aproveitar né Que eu estou morrendo E que é custoso voltar Então unir útil ao agradável É por assim dizer né Último ao agradável Morrer no meio do caminho é útil ao agradável? Morrer envenenado? Não Eu queria que vocês entenderam o que dizer né Pegar alguma coisa aqui que ia acontecer eventualmente E usá-la para descobrir algo De produtivo Vamos ver aqui se eu realmente perdi metade Metade É isso aí gente Cada morte aqui nesse jogo É metade de dinheiro que se vai Como clássico Red Se não muito me engano Então é bom ficar ligado para não morrer de bobeira Devemos passar por aqui Ou então levar pouco dinheiro né Fazer efeito daquelas pessoas que torram o dinheiro inteiro E ficam só com itens Sai quando morre Não tem nenhum malefício Porque não tem dinheiro também É uma estratégia que não é muito A minha cara mas Interessante mesmo assim Esse Pikachu do Red é muito simpático né Mas vamos matá-lo aqui para terminar essa batalha em grande estilo Ou será que ele me mata? É muito demora de me matar aqui né Eu teria que errar uma quantidade de vezes consecutiva Muito impressionante Mas é isso, conseguimos Felizmente dar uma olhadinha um pouco melhor do que Supunha logo no início Porque a gente conseguiu um crescimento de experiência rápido Felizmente E tá aí, parece um jogo bem legal Para quem gosta de aumento de dificuldade E não tem né O problema aí de enfrentar Ou melhor né De jogar um jogo de Game Boy Original Com um empecilho Pode dar uma chance aqui A Pokémon Intense Indigo Certamente um candidato interessante Se você tem um gosto para esse tipo de jogo Mas é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia em mais um vídeo E fui!